Você agora vai acompanhar a preparação de equipes de saúde que vão atender indígenas da etnia Yanomami no Amazonas. A organização do mutirão de cirurgias e consultas dura mais de quatro meses. O repórter João Pedro Neto acompanhou uma etapa dessa expedição, onde os agentes de saúde começam a identificar os índios que precisam de atendimento. Mato Uracá Essa é uma parte da terra indígena Yanomami, no extremo norte do país, onde vivem milhares de indígenas espalhados por aldeias ao longo de pequenos rios da bacia amazônica. Na terra indígena, eles mantêm vivas a cultura tradicional, as brincadeiras, os hábitos transmitidos para os mais novos a partir da experiência dos mais velhos. Da floresta vem o sustento, mas existem outros desafios. O atendimento de saúde é um deles. Em Mato Uracá existe uma unidade básica de saúde. São dezenas de atendimentos, de pequenos e adultos todos os dias. Saúde bucal, vacinação, curativos, tratamentos de doenças. Sua febre, está com sangue. Tudo em parceria com a medicina tradicional dos povos indígenas. Manter essa estrutura funcionando não é tarefa simples, mas os desafios da saúde nessa área podem ser ainda mais complexos. Nesse espaço, onde funciona uma missão católica e uma escola, vai ser montada a partir do mês que vem, uma estrutura hospitalar de grande porte. São toneladas de equipamentos de última geração para um mutirão de cirurgias e consultas com os Yanomami. Vai virar um grande hospital aqui, centro de movimentos. Vão vir gente distante, de muitas comunidades esperançosas, porque chegar nos centros urbanos é sempre muito difícil. Durante uma semana, indígenas de várias aldeias da região, distante horas ou até dias de barco, vão ser atendidos. A expectativa é fazer pelo menos 1.500 atendimentos e 200 cirurgias. Essa organização de especialistas voluntários é responsável pelas expedições de saúde e essa é uma das etapas da preparação. Há 15 dias atrás nós viemos fazer a viagem exploratória, é saber as instalações que tem, ver se é possível conversar com liderança, ver se interessa para eles, explicar um pouco o trabalho dos expedicionários. Foi há 15 dias atrás. Voltamos agora para fazer a viagem precursora. Nas cirurgias, o foco são os casos de hérnias e cataratas. E para que tudo dê certo, é preciso o envolvimento de todos. Nesse final de semana, os profissionais que atuam no dia a dia na região, pela Secretaria Especial da Saúde Indígena do Ministério da Saúde, foram capacitados. Esses agentes de saúde, enfermeiros, técnicos, AIS, AISAM, quando eles voltam para a área, agora eles vão começar a separar esses casos. Daqui um mês, mais ou menos, a gente vai mandar uma equipe nossa também para passar nas áreas que têm maior quantidade de pacientes, para fazer uma triagem prévia. E esses pacientes, então, triados, vão ser levados para cá, de novo, na Maturacá, na época da expedição. Os indígenas também dão a sua contribuição. Uma das contrapartidas das comunidades indígenas que vão ser atendidas na ação é a reforma e a construção de alojamentos para os pacientes no período pré e pós-operatório e também para os parentes. Meses antes da expedição de saúde, essas estruturas já começaram a ser erguidas com o uso de material aqui da região e características próprias da cultura Yanomami. O período total de uma expedição gira em torno de quatro meses entre preparação, ação e desmobilização. Até a ação, no final de julho, ainda há muito trabalho pela frente para que a medicina possa dar a sua contribuição para a saúde desses povos. A medicina do Branco reforçou muito, muito bem, porque hoje em dia a gente vê as crianças sadias e não tem mortalidade, já diminuiu bastante e a população começou a aumentar, isso a gente vê. Tchau! Tchau! Alcânto e Pei Alcânto e Pei Alcânto e Pei Alcânto e Pei